Sabe, eu sempre quis ter uma banda de Deus, não esse inventado, sem nome, da banda só. O Criador, virou a nossa imagem e semelhança, será que ele ainda se reconhece? Deus não deseja só isso, esse lapso, esse vácuo de vida. Uma formiga, nova acima de qualquer turno, uma pausa, sem começo nem fim. Se Deus é bom, eu estou fora do jogo, só que eu não sou bom, nem bolosinho. Não, não. Mas é preciso inventar as coisas, é esse Deus que eu inventei, né? O Senhor, da banda só, a minha imagem e semelhança. E assim o meu mundo fica um pouco em paz. E assim o meu mundo fica um pouco em paz. O que é isso?